Seguinte, eu sou o Edu Coff, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Queria falar que eu estou saindo aqui agora da mansão Brackmann, tô indo em direção ao Brasil. E prepara a pipoca, prepara tudo aí, porque esse vídeo aqui é de uma hora. É isso mesmo, agora a gente tem que se preparar, né? Vamos pro Brasil, agora. Malas prontas, ou melhor dizendo, Portuga pronta, né? Porque, tipo, é mais demorado arrumar o Portuga do que arrumar a mala. Teu nariz, minhas coisas estavam prontas antes da sua. Coitado, coitado. Olha pra minha cara pra ver se eu tô brincando. Já tinha o Coca-Cola, tá muito calor e muito sol. Meus olhos são sensíveis. Tá pronto? Estamos prontos. Vamos, Raco. Vamos, vamos, tô pronto. Ô, bora, você vai comigo ou você vai com ele? Não sei. Vou com você, né, Edu? Sei que manda. Então eu vou com ele e volto contigo. Fechou, então. O Mustang tá na frente. É do Chris Brown. Olha! Mustang é do Chris Brown? Tá pronto, Uber? Uber? Opa! Foi mal, não sei o que tá falando comigo, estou pronto. Uber Black? Uber Black. Quer dizer, Uber Supreme, né? Porque isso aqui é outro patamar o negócio. Tá louquinho pra dirigir, né? Lógico. Siga minhas bolas. O que você tá levando no colchão? Colchão que enche na tomada. Tem no Brasil? Mas pra que que tu tá levando isso, Edu? Pros visitantes. Da tua casa nova? Isso mesmo. Top. É lá que eu vou dormir? Se você for lá, sim. Cadê as outras malas? Pronto? Mais do que pronto. Preparado. Posso? Podemos. Então vamos. Próxima parada, Brasil. Mentira, aeroporto. Você tá pronto? Tá com saudade? Tô com saudade do meu carro. Só disso? Não, também dos meus pais, dos meus amigos. Você não tá com saudade também, não? Eu tô com saudade... Da sua casa, né? Eu tô ligado se tá com saudade disso também. Não posso falar aqui. Você grita. Ah, é verdade. Você falou pra isso que eu vou ter um quarto lá? Não falei nada. Na verdade, não pode contar. Tá, vamos comer? Vamos. Aonde? Esse que é o problema. Bom, temos aqui Starbucks, Burger King, que eu acho mais aconselhável, porque é algo que a gente já comeu. E a gente não almoçou, então. É. Então vamos. Então bora. Tá uma fila gigante ali, ó. Mas tudo certo. Tudo tranquilo, tudo favorável. Depois de algumas horas, conseguimos. Eu quero nem falar, eu quero comer. Qual que é o negócio aqui? Tem que comprar um fone, eu vou passar mal nesse negócio? Ó, tem o grandão, ó. Não, esse não é o grandão, esse é aquele que eu tinha. Olha lá, pegando o bagulho. O ruim que você não escolhe é cor, né? É tudo preto, só tem uma cor só. Chegou. Foi. Tá comprado. Nossa senhora. O cheeseburger tava bom, a coca tava boa, não tinha nada que reclamar. Deve ser porque eu tava com muita fome, não tinha comido nada o dia todo. Eu acordei, comecei a arrumar minhas coisas, só tô comendo agora, só pari agora. Daqui a pouco é o nosso voo. Vamos lá, né? Oito horas. Infelizmente, oito horas. Essa é a pior parte. É chuva. Mano, eu tô muito bravo, mas muito bravo mesmo. Eu acho que, tipo, é a última vez que eu voo com o azul. Porque, mano, toda vez que eu venho pra Londrina, acontece alguma coisa e não tem como pousar. O negócio é que vão falar que o aeroporto é ruim, mas na verdade não. Eles colocam aqueles aviões que não tem turbina, tem aquela hélice. E aí, o avião não pousa. Agora eu vim aqui na maquininha 24 horas. Pra sacar dinheiro e pagar o pedágio, porque a gente tá aqui em Maringá. E a gente vai ter que demorar uma hora e meia pra ir pra Londrina. Porque o avião não pousou em Londrina. Tô muito louco, tô muito, tipo, bolado, sério. E aí? Vamos de carro? Vamos embora. Agora eu tenho que ir lá buscar o carro, aí você cuida das malas. Fechado? Fechou. Se liga. Oi. O luzão quer levar nós? Tá ali ainda, ó. Quer pegar ele? Não vai sair ele não cedo ali. Vambora? Vambora. Tô muito, mas muito, mas muito, mas muito bravo. É muito ruim, mano. Você imagina só, a gente ficou oito horas dentro do avião pra vir de Orlando pra São Paulo. Aí em São Paulo a gente ficou esperando umas três horas até chegar esse voo. E aí o voo fica andando, assim, tipo, no ar, assim, uma hora e meia, pra depois falar que vai trocar. E agora a gente tem que andar mais uma hora até em casa. Tudo bem. Vamos chegar em casa, tem que pegar minhas coisas, meu carro. Tem que ver como que tá lá minha casa. E também temos um convidado, o Tiff, nosso amigo que grava Minecraft com a gente. Faz live stream comigo. Tá lá em casa, tá me esperando. Desde as seis da manhã, coitado. Ele tá na sua casa ou ele tá te esperando lá? Ele tá na casa dos meus pais. Deve estar dormindo. Certeza. E depois de uma hora e meia que estamos aqui, chegamos na minha casa aqui no Brasil. Chovendo pra caramba. Não dá nem pra filmar ela. Pra quem não conhece, vai ficar sem conhecer por enquanto. E ó, ele vai falar, não, mas tá chovendo muito. Então, o Portuga foi lá buscar o Tiff. Ele vai ficar com a gente aqui um tempinho. Só que eu falei pra ele, vai lá, pega o meu carro, porque tá sofrendo umas mudanças aqui em casa. E aí, tá com saudade? Ah, disso aqui mais ou menos. Eu tô com saudade do outro. Do meu neguinho. Do meu bebezinho. Ah, do Afra? Não, que Afra, hein? Meu carro. Meu carro é preto. Uma BMW, meu bebezinho, meu xodó. É essa daqui que é a preta, a brava? Não, essa daqui é a brava. Aquela é a brabona. Aquela é a cocô. Então, Maria, sai fora. Deixa o meu carro de baixo. Deixa eu sair. E aí, Tiff? E aí, meninão? Tiff, tá com vergonha, mano? Eu tô, eu tenho vergonha. Para. Eu tô brincando. Ô, dá hora pra na menina, hein? Andei, Andei. Corre. Edu, eu tenho uma pergunta muito importante pra você. Eu quero saber onde estão minhas bolas de futebol aqui no Brasil. Já sumiu dos Estados Unidos, agora eu quero saber do Brasil. Se sumiu, eu vou ficar bravo. Joguei tudo fora. Não, eu tô nariz. Eu tinha comprado bola nova. Eu vou ficar bravo. Sério mesmo. Eu tinha uma bola da Champions League e outras bolas que eu gostava. Se eu jogou fora, eu vou ficar um bravo com você. Eu peguei tudo, português. Você não vai nem entrar aqui. Mete alta aqui, né? Você tirou? Que pilantra. Ah, não, velho. Tá aqui. O cara tá pintando aqui. Caraca, mano. Nossa, o sujeiro aqui doido. Hum, louco. É isso, velho. Ele pode ir lá, né, Edu? Não, não. Ele vai desmontar. Ó, o que deu essa parede aqui também. Caraca. Eu tô com o zinho, Edu. Cadê o coelho? Ah, eu tenho que colocar a porta. Aqui não tinha muita, velho. Nossa, que droga. Caraca, isso aqui ele se comprou também? É, tô brincando. O cara tá falando da espátula ali. Nossa. Cadê as duas aqui? É aqui? Nossa, meu Deus do céu. Que louco, mano. Tira o meu quarto, né? Aí, se eu não nem precisar. Que isso, eu não nem precisava do. Ah, eu não gostei, hein? Olha, eu vou colocar o frigobar ali. O meu PC vai ficar aqui, pá. Ó, esse cara até instalou meu ar-condicionado. Vou dormir aqui, ó. Bonitinho, Lúcio. Vou dormir bonitinho. Antes que eu deixo minhas coisas aqui. Você já reformou o banheiro também? Não, né? Pô, você podia ter reformado o banheiro também, hein? Sacanagem. E esse aqui? Esse aí é o meu quarto gravar. Caraca. O meu PC. Ah, tá aqui o meu PC. Meus monitor. Aqui vai ficar os... Action figure? Action figure. Ô, maneiro, hein, Edu? Você vai colocar um frigobar aqui também? Eu tô sabendo. Que isso? Aqui ficou maneiro, hein? Você viu o meu colégio? Olha. Cortada. Tá, mas depois eu mostro com mais detalhes. Então, a casa sofreu uma mudança radical. Tá tudo ficando diferente. Tá tudo meio moderno. Tá tudo com madeira. Tá tudo mudado. Eu vou mostrar pra vocês depois com mais detalhes. Porque agora não dá pra eu fazer isso. Eu tenho que procurar comida de preferência. Rápido, porque já tá acabando o horário do almoço. Já é duas horas da tarde. Era pra eu ter chegado às onze. Cheguei às duas. E agora eu vou ter que almoçar. Mas antes eu tenho que dar um negócio aqui na mão do meu amigo Tiff. Que ele está ansioso. Esperando por isso. Desde quando ele chegou aqui. Já sei o que é. É a panameira, né? Coitado. Não é? O poder está nas suas mãos. Tá emprestado. Eu pensei que isso ia dar pra mim. Tô brincando. Olha. Nossa senhora. Ah, agora eu também tenho. Toma essa. Dá pra girar a telinha, gira a telinha. Dá pra girar? Caraca, velho. Eu tô me vendo, mano. Vai ficar se vendo. Eu vou ficar me vendo. Eu vou ficar olhando mais pra telinha do que pra câmera, tá ligado? Tá emprestado. Vamos ver o que você vai fazer com ela. Tá bom. Tá. Já dei o rumo. Ainda faltam algumas coisas aqui, né? Você tá falando do fiozinho? É. Esses fiozinhos são meio que tipo luminária que vai descer. Ela vai tipo descer? Não. Ela fica descida já. Ah, entendi. Tá pronto? Estou. Tá pronto, Tiff? Segura aí, então. Ó, o Tiff já deu uma voltinha aqui. Já viu como que o pessoal ficou olhando pra ela. Tá todo feliz, ó. Cara dentro de bobo. Só que tá chovendo, então não dá pra brincar, não dá pra fazer nada. Mas o que você achou, Tiff? Louca, hein, mano. Na moral, velho. E o pessoal em volta, na rua? O Edu ia estacionar. Ia estacionar. Não, ia abastecer. O cara, tipo, fez o cara esperar pra entrar a macerate do Edu. Que macerate? Não, Panamera. Ô, errei. Tô vidrado ainda na macerate. Caraca, meu coração de traseira, parceiro. Tá derrubando o guarda-chuva. Olha quem tá saindo aqui do galpão. Eu vou pegar o guarda-chuva. Quem quer vir comigo? Eu vou com você, vai. Mas peraí, você vai me levar lá no carro do Edu? Vamos. Tá fechado o carro. Ah, dá uma chave, hein? Vou com o Tiff aqui, ó. Isso. 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 Ó, o Renato tá namorando. O Renato vem aqui sem namorar, ó. Pode namorar, Renato. Ah, mano. Eu não posso ir com vocês, não, mano? Quer vir? Vem aqui. Eu vou deixar meu carro aí. Vem aqui, vem aqui. Eu vou deixar meu carro aí. Deixa o amigo levar o carro pra ele. Ah, mano. Eu vou ter que dirigir. Ele não sabe dirigir. Não sabe? Não, vai seguir no sei lá, não é namora. E fala aí, amigo. Como que você passou na escola? Por quê? Passou na certinha, cara. Tá retinho. É só pra tirar as malas, ué. Eu não estou sendo aí pra ficar certinho. Tava ali comendo, gente. Encontrou o Renato Garcia. Falou que ia vir aqui pra casa. Só que deu um problema no carro dele. Ele falou que daqui a pouco tá aí. Mas vamos ver, né? Porque o Renato só fala. O Renato fala que vai vir, mas não vem. E é mais ou menos assim. Aí, você acha que isso aqui da Panameira ganha no meu? É. Ah, não, mano. Que modulite. Isso aqui não faz barulho, velho, ó. Faz sim. Ó. Ó. Tiff. Oi. Seu presente que eu trouxe dos Estados Unidos. Olha ali atrás, ó. Ah! Era esse que você tava falando, velho. Hã? Não era a câmera que eu tava falando, não era desse. Nossa senhora, é pesado. Você dormiu no bolsão? Dormi. Foi, ó. Porque não tá parecendo esse braço seu aí. Entendi? É. É que eu sujei. Explica o que aconteceu, Bortugues. A casa do Dudu ainda não está completamente completa. Está sendo pintada. E o Edu falou, Tome cuidado para você não esbarrar na parede e não acabar pintado. E aí, o que o menino fez? Foi na parede e acabou pintado. Longe de mim, menino. Eu faz isso na cama? Não fez nada, não. O Jogã tá mentindo. Vou dormir agora. Vou lá pro meu quarto. É nóis. E por falar em dormir, gente, esse vlog aqui tá tipo sem pé nem cabeça. Porque eu tô muito cansado. Eu não tô conseguindo fazer direito as coisas que eu quero fazer. Você tá cansado? Eu estou. Tá bom. Eu acho que eu fiquei transitando por aeroporto, mais ou menos aí umas 12 horas. Fora a uma hora e meia que a gente ficou dirigindo. Então, tô muito cansado, sério. Tio, agora que eu lembrei. Hã? Tomada americana. Ah, não, velho. É aqui, Guilherme. Essa é tomada aqui. E não tem. Só tem na cozinha. Sério? Tem que mudar uma cozinha, isso aqui? Depois tentar passar pela porta. Nossa. Aquele cerquinho ali. Não, olha. Tem um bagulho branco. Pode tirar? Pode. Esse colchão que eu comprei pra você é zique, hein? Da hora, mano. Dormi fofo aqui. É totalmente diferente do colchão do Brasil. Tá aí. E aí? Fica o máximo. Perca cheio. Sai daí agora, né? Aí, ó. Ah, é, dá. Dá pra deitar? Dá pra dormir fofo. Deixa eu ver esse negócio aqui. Ih, esse negócio aqui é melhor que os outros. Ele tem, tipo, uma camada mesmo de espuma. Dá pra você ver que ele tá de boa. Nossa, dá pra dormir fofo aqui, por exemplo. Agora vamos no mercado. Preciso comprar shampoo, sabonete, parte de dente. Uma cara mal. É, porque é aquela história. Vai princesinha e sai mendiga. É como eu tô. Preciso de um banho. Preciso... Vamos, vamos rapidão. Tô desodorando e preciso de tudo. Nossa senhora. Dormi um pouquinho ali porque eu tava precisando. O Renato veio aqui? Vem, já foi. Já voltou, já foi de novo. É, é que eu dormi, gente. Não teve como. Mas eu só acordei pra ir no mercado. Depois eu volto a dormir de novo porque senão eu não vou conseguir dormir. Tem que dormir a noite toda pra regular o horário. Vim aqui no mercado com os moleques mó na seca. Falei, vou gravar, né? Porque normalmente a gente fala no Walmart, a gente grava. Mas eu lembrei que aqui a gente não pode gravar. Esqueci desse detalhe. Tive que ficar aqui no carro esperando eles. E vou aproveitar que a gente tá aqui na rua, tá aqui no centro. E vou lá na casa do Renato, né? Que é bancada. Afinal, ele foi lá em casa enquanto eu tava dormindo. E a gente tem que ir lá, perguntar pra ele se ele vai pros Estados Unidos. Se ele quer tirar vista. Se ele quer ir pra lá, visitar, passear. Porque o Renato é daqueles youtubers antigos aqui de Londrina. Então, vamos lá. Vamos conversar com ele um pouquinho. A decoração dele, capacete. É, mano. Eu tinha moto. Minha casa é simples, pô. A parte mais bonita da casa é lá fora. É a piscina. Peraí, isso aqui era cedo? Sei lá. Você tinha um hoverboard assim vermelho. Olha, roubou. Não, não. Ficou lá em casa? Eu fui, mas você estava dormindo. Nem me acordou? Não, eu tentei te acordar, mas, mano, você estava tipo igual pedra, velho. Tá sozinho? Eu tô sozinho em casa. Dá bem que vocês chegaram, eu tava até com medo aqui, filho. Tava vendo uns barulho aqui embaixo. É sério, mano. O Renato com medo, ele entra no meio do mato pra caçar assombração. E vai ficar com medo aqui na casa dela? Mas eu vou com 10 caras. Não, vem aqui, vem conhecer, mano. Aqui é foda, mano. Aqui é top. É, pra você é normal, né, Portugues? Pra mim, uma piscina é tipo o meu sonho, mano. Eu entro todo dia até frio. Toma, lava lá? Não, você tá maluco, não. Já passou um mês. Já foi gente hoje, já chega. E aí, Renatinho? Quanto vai pros Estados Unidos? Vou tentar tirar o visto primeiro. Eu só reprovo. Quantas vezes já tentou? Duas vezes. E você, Portugues? Na segunda, eu passei pra turista e passei de primeira pra estudante. Que isso? Tá o portão abrindo. Alguém chegou? Alguém chegou. Não tem espaço aí. Os contatinhos. Não tem espaço. Você ocupou tudo? Se bater, se bater o Renato se bater. Não, olha, cuidado. No cabo, no cabo, no cabo. Eu vou tirar. Vamos lá buscar o carro do Portugues lá com nós? Vamos, vamos. Vamos aí, então. O Portugues foi buscar o carro. Tá todo feliz agora. Tá melhorando isso. Agora vamos voltar a dormir, né? Vamos. Pô, você podia abrir seu carro aí pra nós pegar as coisas que a gente comprou. Tá aberto. Ah, mas ele levanta sozinho, né? Quer comer de mohar? Não, é que pra que fazer esforço, né? Se o carro faz isso por você... A bateria do controle tá fraca. Tem que trocar a mohar. Se você deixar ele o sábado comigo, eu faço o que você quiser. Eu lavo, troco a bateria. Não consigo. Aí, foi. Quer deixar ele comigo? Não. Por quê? Tá molhando, vai, vai, vai. Vai, Tiff. Vai, Tiff. Vai, Tiff. Vai, Tiff. Vai, Tiff. Cheguei. Tava lá conversando com o Renato, perguntando se ele ia ir pros Estados Unidos. Falou que tá pretendendo ir. Vai tirar o visto e tá pretendendo ir. Outra pessoa que tá pretendendo ir também é o Tiff. Não é, Tiff. É, vou aí pro States lá. Se passar, né? Se passar, obviamente. Que é o complicado. Tá com medo? Sim, porque é entrevista no consulado, aqui no Brasil. Aí, quando você chega nos Estados Unidos, tem mais uma entrevista que é em inglês. Que é uma coisa que eu não sei. Inglês. Can you speak English with me, Tiff? Não. Não. Mas beleza, gente. Queria falar que quando eu cheguei aqui, eu tava muito cansado. Isso é porque eu falei pra vocês, né? Eu não consigo dormir no avião. Eu não sei o que eu tenho. Eu só sei que, tipo, eu não tenho medo de avião, mas eu não consigo dormir. Eu não sei o que acontece. Basicamente isso, eu só não consigo dormir. Não entendo também. Sério, eu não entendo. Mas eu tava muito cansado. Aí a gente teve que ir lá pra cidade vizinha daqui de Londrina. Tivemos que pegar um carro, vim pra cá. Eu tava muito bravo, mas muito bravo mesmo. Dormi um pouquinho. Na verdade, virei pedal, né? Igual o Renato tava falando. Petrifiquei, fiquei dormindo ali a tarde toda. E agora eu tenho que dormir de novo, porque amanhã cedinho eu vou acordar e já vou pra academia. É, filho. Respeito aí do cofre. Mas beleza. Falei com o Renato também, mano. Ele falou que tá pretendendo sim ir pros Estados Unidos. Inclusive, eu só vou colocar a câmera aqui pra conversar com vocês. Tive que parar aqui, né? Porque a câmera tá pesada. Não tô acostumado, gente. Faz tempo que eu não grava o vlog. Mas continuando. Tava falando com o Renato lá. Ele falou que tá pretendendo ir pros Estados Unidos. O Tiff também tá querendo ir pros Estados Unidos. Tá com um pouquinho de medo, pra falar a verdade. Porque é muito difícil passar no visto. Então, provavelmente, essa semana vocês vão ver a gente indo pra São Paulo. Porque eles vão tirar o visto. E eu tô indo também pra São Paulo pra fazer algumas coisinhas que eu tenho que resolver. Mas eu preciso dormir. Preciso tomar um banho, que eu tô fedido já. E provavelmente eu volto com vocês amanhã cedo, quando eu acordar. O bom é que esse vídeo aqui, como eu falei pra vocês, é de uma hora. Então, pra mim, eu vou dormir e ficar a noite toda dormindo. Mas pra vocês vai ser apenas um corte. E um corte, a gente vai voltar pra de manhã. Mas é isso, gente. Eu quero mostrar amanhã pra vocês como que tá ficando aqui. O que que eu tô mudando na minha casa. Pra quem não sabe, pra quem tá conhecendo agora, essa aqui é a minha casa do Brasil. Eu vou mostrar tudo amanhã pra vocês. Lá fora, aqui dentro. Tudo que eu tô mudando. O que que eu quero fazer. Meus projetos. Porque aqui é pra ser o meu cantinho, tá ligado? Pra ser a minha casa. O mesmo onde que vai ser meu. Pro resto da vida. Entendeu? Tá entendendo? E é isso. Tô muito feliz de estar voltando aqui. De estar andando com o meu carro. De estar fazendo as minhas coisas. Vou filmar mais coisas pra vocês. É que eu cheguei aqui, mas muito, mas muito cansado. Então, eu não conseguia filmar nada. Mas amanhã, eu vou lá mostrar meu carro, minha Porsche. Minha casa aqui, que tá tudo reformando. E também, talvez, vou encontrar com algum pessoal que mora aqui em Londrina. Tô indo dormir agora, tá, gente? Simplesmente deu merda. Eu ia dormir pra acordar cedo amanhã, né? Mas, deu tudo errado aqui. Eu tava aqui arrumando minhas coisas. Eu tava ligando meu computador e tudo mais. Inclusive, tem um monte de fio aqui no chão que eu tô, tipo, procurando tudo. Aí, eu entro nesse banheiro aqui, que tem eco pra caramba. E descubro duas coisas. Número 1. Só metade do chuveiro funciona. E número 2. Não tem água quente. Não tem água quente. Como que eu vou tomar banho? Faz igual eu. Mete água geladona, fica. Entra, sai. Entra, sai. Esfrega a cabeça, sai. Aí, depois, vai. Esfrega, sai o outro. Aí, vai. E aí, você toma um banho. Aí, você fica igual eu, com a garganta ruim. Tem que ir no médico amanhã. Caramba, por causa de um banho? Por causa de um banho. Por causa de uma ideia é melhor. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai no seu quarto, seu quarto agora, seu quarto. Vai, vai, vai. Cadê, cadê, cadê? Cadê o quê? A chave. A chave do quê? Seu carro, querido. Pra quê? Pega a chave. Vem aqui, vem aqui agora. Pega a roupa. Pega a toalha. Vai, 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 vai. Aonde? Isso. A porta. Eu tô entendendo. É pra me levar você em algum lugar pra você tomar banho, né? Vai pro carro, vai pro carro, vai pro carro. Vai, vai. Liga o carro, liga o carro, liga o carro. Rápido, moleque. Ei, Darth Vader. O que tá acontecendo aqui, velho? Por que você tá com essa roupa, Darth Vader? O que aconteceu com os negócios aí? Tipo assim, sabe? 5 horas da manhã. Ah, é verdade. Você pulou na piscina, né? Mas, Edu, o que tá acontecendo aqui? Você tá gritando, vai, 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 vai. Os moleques tomou tudo banho na água gelada. Tiff pulou na piscina. Pega aí, pelo amor de Deus. Caiu. Caiu. Continuando. Tiff tomou banho na piscina. Portugues tomou banho na água gelada. Só que eu esqueci de falar. É que eu não falo muito em vídeo, mas a minha mãe, ela mora aqui no mesmo condomínio. Eu vou pra casa dela. Sério, é o mesmo, velho? Eu pulei na piscina, depois eu fui lá no chuveiro, que tava um trinco. Posso tomar banho também? De novo? Olha como que eu tô lá. Não tem que ir, mano. Vai lá, pega todo o papo. Tô brincando. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não vou tomar banho não, pode ficar tranquilo. Só pra vocês terem noção de como que tá frio. Ó a neblina. Ó a neblina. Os caras querem tomar banho na água gelada, essa hora? Eu vou pra casa da minha mãe. Eu não tô acreditando se tá fazendo eu levar você pra ir tomar banho. Eu sei que você tá com saudade de dirigir. Eu vou tacar o CD dentro do lago aqui, que tem aqui, ó. Eles já tomam banho. Aí vai ter que tomar de novo, porque o lago é fedido. Ah, beleza. Banho tomado, quentinho, gostoso, bonitinho. Agora eu posso dormir. E olha aqui, de dia já. Ficamos acordados até de dia. De novo. Vamos bugar tudo horário, mas não tem problema não. Meio dia eu acordo e continuo logo com vocês aqui. Pode ter certeza. Tomara que amanhã não chova, velho. Tomara que chova tudo agora, assim, enquanto eu tô dormindo. Chove tudo, pelo amor de Deus. Queria compartilhar aqui com vocês que Educoffre tá de volta, mas Educoffre não dormiu mais uma vez. Deu alguns probleminhas no meu vídeo, eu tive que ficar resolvendo e daí não deu pra dormir. O que eu vou fazer agora é tentar comer pra ver se dá sono. Ou melhor dizendo, já tô com sono, mas pra ver se dá mais sono, eu durmo duas horinhas e depois regulo o horário de noite, porque tá foda. Vamos lá então, né? Tô saindo aqui do meu condomínio, vou comer e ver se dá um pouco de sono. Mas antes, eu queria testar aqui o poder da Panamera de 0 a 60, junto com o meu amigo Tiff, por um segundo, pra ver o que ele acha. Pra ver se ele vai sentir aquele friozinho na barriga. Ó, falar bem a verdade, eu tava bem ansioso pra esse momento, porque eu quero saber esse poder da famosa Panamera que o Edu tanto fala pra mim. Falando assim, ah, essa Panamera é não sei o que lá, não sei o que lá, eu quero suavir, quero suavir agora. Tá ansioso, Tiff? Opa, só bora, ó, lembrando aqui, ó, sim, segurança daquele jeito. Vou maneirar, porque não pode passar do 60. Dá pra ficar tranquilo. Mas tipo, dá um sustinho. Ah, vai. Meu Deus do céu, tô segurando com as duas mãos a câmera aqui, velho. Tiff, como que é o nome da sua mãe? Regina. Que isso, velho? De novo. Mano, sério, que louco, velho. Mano, é muito louco, velho. Tá vendo esse clima dark? Então, é porque eu dormi e acordei só agora, de noite. É, gente, foi complicado. Hoje foi complicado. O bom é que o cara veio aqui, arrumou o chuveiro e a gente tá podendo tomar banho. Pelo menos estou cheiroso. Vocês não estão sentindo o cheiro, mas pode ter certeza que eu estou cheiroso. Tudo bem, eu tô saindo ali agora, vou comer um lanche com os meninos, porque faz tempo que a gente não come os lanches aqui do Brasil, então eu tô com muita saudade. E vou dormir na hora que eu chegar, por favor, porque não tá dando mais. Eu tenho que arrumar meu horário, sempre que eu viajo é assim. E eu não consigo arrumar meu horário, eu fico todo ferrado, todo trocado, todo embaralhado. Mas fazer o quê, né? É oito horas de avião e quando você chega não é a mesma coisa, você não tá descansado. Então, vamos lá comer. E aí, tá com saudade de comer aqui? Esse aqui é bom, hein? E esse você tá com saudade. Aquele franguinho, top. Tá, mas tá bem. Você já cobriu aqui? Já. Muito bom. Enquanto não chega, a gente fica aqui passando fome, infelizmente. E o Português nos conta aqui. Ele tá fazendo check-in. Tá assim, ó. A gente vai pra São Paulo amanhã e o time vai andar pela primeira vez de avião. É, senti como que é, velho. Você tem medo de altura? Tenho. Ah, então você vai cagar. Não, eu acho que não. Treme. De boa. É igual a montanha russa. Parecido, quando pousa. Ah, então é de boa. Um pouco mais rápido. De boa. Depois eu tenho alguém assim. Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu vou cair. Quero ver, hein? E hoje de mim, menino? Eu vou dizer. Ah, eu vi o quanto eu tinha ali, ó. É, minha mãe. Caramba, Tiff. Tô fome, hein? Tô velho. Cadê eu não usou a boca? Portuga. Oh, Portuga. 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 Ele vive. Que nem uma fênix. Ei, Tiff. Nossa. Você não fez isso. Você filmar dormindo? Não tem fotos. Portuga não acorda, Tiff. Hã? Portuga não acorda. Tá com a água nele. Não acorda. Sério? Já tentei fazer isso anos atrás. Pula em cima dele. Ele não acorda. Quer lá tentar? Portuga. Alô? Portuga. Posso sentar no seu BMW? Se eu pudesse não falar nada. Portuga? Caraca, você não acorda, velho. Que isso, mano? Não tem cheio. Acordei. Olha a minha cara. Olha a minha cara. Tá de boa já? Tô de boa. Acordou? Acordei. Tá difícil. Difícil acordar aquele outro meninão lá. Mas conseguimos. Graças a Deus. Depois de meia hora, né, mano? Uma hora mais ou menos, porque eu acordei 11 horas. É, realmente. Já é quase uma hora da tarde. Pior, mano. O Tatinho, eu vi. É o Instagram. É o Tatinho. Não, pô. Consegui acordar cedo hoje. Arrumei o meu horário. Tá tudo tranquilo, tudo de boa. Só que amanhã cedinho a gente vai partir para São Paulo. Então eu vou acordar cedo amanhã de novo. E aí vai ter que viajar, viajar, viajar. Oi, amigo. Hello. Difícil acordar você, hein, meninão? O que aconteceu? Parece que um leão marinho subiu em cima de mim e eu acordei. Nem subiu em cima de minhas costas porque tá doendo. Na verdade, você foi dormindo reclamando dessas costas. Vai ter que passar na farmácia. Onde nós vamos? Comer. Carne? Aonde? Deixar umas carinhas. Demorou, então. Vambora. E aí, amigo? Valeu a pena acordar? Valeu a pena acordar, tchê? Ele? Você. Porque ele não mostra a gripice pra acordar, português. Faz parte da vida. Carninha, pastelzinho. Lá no Brasil. Saudade, português? Muito. Sono também, né? Muito. Acabamos de comer. Tô com aquela cara assim de tédio, aquela cara de sono. Quando você come dá sono. Mas, pelo amor de Deus, carne é muito bom. Faz muito tempo que eu não como churrasco. Inclusive, churrasco nos Estados Unidos é uma coisa muito ruim porque eles colocam aquele molho agridoce e a carne fica doce. Eu não consigo comer lá. Mas fazer o quê, né? Vamos lá. Agora estou aqui com o Portuga pra comprar roupas de cama. Porque ele tá precisando de roupa de cama. Ele não tem nem roupa de cama ainda, vocês viram? Ele tá dormindo no colchão. Então a gente vai ali comprar pra ele umas coisinhas. E depois... Hum. Eu preciso de um número que eu tô sem celular ainda. Da hora. Vamos comprar então. O que você vai falar? É que eu me emocionei. Eu olhei pra frente ali. Tinha um negócio que eu gosto muito. As meninas? Não, M3. BMW M3. Ah, entendi. Vamos, vamos. Seu sonho. Olha que coisa linda, velho. Ah, e as daqui? Essas unhas? Dó uma esticadinha só pra mim ver, vai. Dó uma esticadinha. Só uma, só. Ela vai sair. Ele vai ter que sair rapidão porque tem gente vendo. Ah, o cara não esticou, velho. Ficamos aqui esperando pro cara não fazer nada. É isso aqui que você precisa. Que isso? Não, tem umas mais baratinhas aqui, ó. 64. É esse mesmo. O que ele tá procurando? Sei lá. Travesseiro. Mas ele tá olhando um por um. Não pega nada. Ele tá testando pra ver qual que é mais fofo. E não tá conseguindo achar. Achou? Não, eu vou ficar com o seu mesmo, Edu. Vambora. Ah, não, não. Compra um. É muito ruim, Edu. O ruim é você babar numa travesseira. Dormi oito horas. Já tá babado já, então. Vambora. Então pega esse aqui, ó. Esse aqui é aquele danado, ó. Se deita o pescoço assim, ó. Se afunda. Então. É horrível. Vai, pra essa panameira, vai. Por favor. Espeça essa BMW aí, então, pra mim. Vai. O Renato chegou aqui em casa aqui. Tá querendo pegar caixa de todo mundo aqui, ó. Não, eu só quero... Vai, vai pra essa panameira, mano. Quero dar uma voltinha. Quer dar uma voltinha com seus amigos? Eu quero. Vamos. 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 Esse aqui já conhece aqui, ó. Já conhece? Não. Fala aí o que aconteceu com o Camaro aí. Pode falar? Não, fala resumidamente. Resumidamente? Fala em três palavras. Ó. Ó. Ó o quê? Ó. Não vem me comprar com o dinheiro, não, filho. Fala. Fala sobre o Camaro aí. Eu vou começar a lançar as notas. Não. Vai, vou começar a lançar as notas. Mas o que é isso aqui, velho? Vou começar a lançar as notas pra você falar bem do Camaro. Dois reais? Fala as notas. Dois reais, eu vou botar uma. Fala em três palavras do Camaro e a Panameira. Tomou pau. Vai, empresta. Vai, empresta. Aí a gente vai ver se tem essa grande diferença e tal. Renatinho, Renatinho. Por favor, mano. Só chora. Por favor, empresta. Troca de carro. Não, eu quero andar pra ver como que é. Você tem o Camaro? Eu tenho o Camaro, velho. É aquele que tipo é um corte por dentro? Não. É um Camaro V8, 400 cavalos. Ou seja, a metade da Panameira. Panameira tem quantos, exatamente? R$650,00. Meu Deus. E tá chovendo, né, mano? Esse é o perigoso. Vai, empresta e vamos ver o que dá. Eu vou pensar. Pega no Portugues, Rodrigo. Vai, vem aí, Portugues. Tá louco? Ele vai emprestar, mano. A BM, só um pouquinho. Só uma vortinha. Eu tô procurando uma coisa aqui que eu quero mostrar pro pessoal. Seguro de vida. Essa daqui foi a última foto do Renato andando com o Edu no carro. Tá quase tendo um ataque cardíaco. Vou focar aqui, ó. Só pra ele relembrar, né? Porque ele tá sem boné, tá meio reconhecível. Não dá pra ver. Ah, foi o momento que passou no quebra-mola e eu... Não foi, mano. Não foi acelerando isso aí. Não, Edu, tá dando risada aqui. Certeza que você tá morrendo de medo de acelerar. Não, agora é minha vez de acelerar, mano. Eu não vou acelerar, ó. Já tô... Ai, 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 ai. Não, não, não. Não, não vai, né? Você tá falando. Eu não vou acelerar, eu só vou acelerar assim, ó. Primeira marcha, segunda, terceira. Eu só vou perguntar uma coisa. Não vai deixar pra praia? Não vai pro autódromo? Mas vai. Essa XJ sua vai ficar pra trás? Não. Na XJ? Não. Camaro versus Palaveira. Não massa. Não, agora fala sério, ó. A minha XJ. Guanta ou não guanta? Fala, fala a verdade. Ele já deu... Ele já deu um negócio assim, ó. Corta essa, mano. Não fala não, Renato. Não fala não, Renato. Aguarde. Ó, eu fiz o motor. Fiz tudo, mano. A XJ é a mais sorte do Brasil. Ela é leve, mano. Mas não aguenta ainda. Vai emprestar o Panamelo ou não vai? Só dá um... Vou dar uma volta aqui com você. Vou dar uma volta aqui com você. Vamos. Você, Renato Garcia, se responsabiliza. Qualquer coisa acontecer... Me responsabiliza. Pode confirmir, mano. Dá um voto de confiança. Eu vou dirigir igual o velho. Vocês vão ver. Tudo bem. Olha, olha. Eu tô com essa cara. É tração traseira também? Faz drift? Não. Não, não vou fazer nada. Olha, eu me responsabilizo. Se eu causar mal a alguém, eu me responsabilizo. Se eu bater, eu pago. Tipo assim, parcelado pela vida inteira, mas eu pago. Pode confiar. Na hora, tem que ter visto. E se der certo de eu pilotar a Panamela e acontecer tudo bem, o Portuga já combinou de eu andar no carro dele. Não é mesmo, meu amiguinho? Você combinou isso, Portuga? Entra no seu sonho. Eu sei que é o seu sonho. Ó. Fala pro amigo ali também, ó. Fala lá atrás. Atrás também é igual o dele, da frente. Ó. Mas peraí, ó. Você não merece entrar nesse carro, tá bom? Por quê? Você é um traíra. Quando você tá no meu Camaro, você só elogia. Não tem carro melhor que o Camaro. Agora veio aqui na frente do Panameira. Ó, tá pagando o maior pau. Agora você vai passar o medo, meu amigo. Meu Deus. É o Edu que tá no volante. Meu Deus. É. Puxa, eu não faço nada. Eu sei, não, mas o Edu... Ah, você vai saber, vai. Senta aí, meu amigo. Não vou, não vou nem sair do limite de velocidade, porque não, da treta. Tá. Vou dar de boa. Esse é normal. Eita, pico. É, mal menos igual o Camaro, não é? É, quase igual. Viu? Experiência pouca. Que é o que ele falou? Nossa, você vai baixar o carro? Rebaixar o carro? Rebaixar aqui, ó. Valeu pro Capu. Tá vendo o Capu? Aham. Quando ele baixa, entra no Sport. Ah, doido. Ah, pega. Cê é doido, mano. Sport sim. Eita, pico. Tá louca, Edu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ó, os meninos deram uma voltinha ali, sentiu como que é mais ou menos o negócio. O Renato aqui tá tentando falar, assim, que o carro dele é melhor, mas não dá, né? Não é à toa que o Renato quer trocar de carro. É que também, olha o que você fez, né? Olha o que você fez. O que que eu fiz? O que que você fez? Você deu uma aceleradinha. Lógico, não acelerou tudo que o carro tem. Mas, mano, cê é louco. Eu quero, eu quero um Panameira. Quem sabe? Eu vou testar. O Renato tá falando que quer comprar Panameira. Falou que vai comprar Panameira. Se eu for pros Estados Unidos, ele quer comprar. Não sei não. Mas a real mesmo é que ele quer que eu desça pra praia de carro. É, por favor. Não, gente. Calma, 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 calma. Calma, eu vou fazer, nesse vídeo aqui ainda, a gente vai ter que fazer uma disputa, uma aposta. Se ele ganhar, eu desco ele pra praia. Olha. Depois na conversa, sem comprar. Você não vai entender. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Edu, vamos descer pra praia? Vamos. Aí ele falou assim, nós pegamos o avião e desce. Eu falei, poxa, nós temos um Camaro, um ABM, uma Panameira. Vamos descer de carro. E ele quer ir de avião. Então, eu tô desafiando pra ele descer de carro comigo. Vamos ver, né? É bem mais legal descer de carro, velho. Mas estraga. Não, vai estragar. Pode confiar, pode confiar. Renato, a primeira réia dele. Tomara que ele não mate ninguém. Tomara que ele não atropela ninguém. O negócio é o quê, gente? Eles estão querendo ir pra praia depois que eu voltar de São Paulo. Porque eu vou pra São Paulo, né? E aí o Renato falou, vamos descer de carro. Só que, mano, dá muito medo descer com carro assim, porque se estragar qualquer coisinha já é muito caro. Então, eu não sei se eu vou descer de carro, se eu não vou. Só sei que ele tá tentando me convencer. Vou pensar em alguma coisa. Eu vou falar no meu Instagram daqui a pouco ali. Fazer uma votação, sei lá. E vamos decidir se eu vou descer de carro ou não vou descer de carro com eles. Só sei que ele vai dar uma voltinha ali agora. Tô com muito medo. Tomara que não aconteça nada. E não vou nem gravar porque eu tô assustado. Chegamos. Em paz, em segurança. Renato andou e não aconteceu nada. Meu Deus do céu. Tô até mais seguro. Voltei a respirar porque tava lá dentro lá sem respirar. Ele anda com o Camaro. O Camaro dele, ele acelera na curva. O Camaro fala assim, roda. E aí, ele foi andar aqui e queria fazer a mesma coisa. Assombração. O que foi? Panameira salva, Panameira em segurança. Estacionada ali. Eu não sei o que tá acontecendo. Tem alguma assombração? Eu falei que você podia confiar a Panameira em mim. Já era, viu? Tá bem, tá feliz. Tá, mas e esses fantasmas aí? Não, não sei. O Jack tá estranho. O cachorro tá meio assombrado aqui, velho. Às vezes acontece mesmo, ele fica latindo pras portas do lado. Mas eu acho que é porque tem mais alguém aqui. Daí, ele acabou vindo, sabe? Apareceu aqui na casa do Mike. Nunca tinha vindo aqui, mano. Então, cara, nunca veio na minha casa. Chegou dos Estados Unidos, ó. Pelo menos veio aqui dessa vez, né? Eu achei que ele não ia vir me visitar. Oxe, você aí que tem que me ver. O quê? Oxe. O quê? Mas antes dele viajar, ele não veio visitar eu. Falei, mano, será que ele não vai vir aqui? Ô, Jack. Oxe. Rapaz, você tá latindo lá pro lado, ó. É sério, não tem ninguém ali. Jack. Você quer que eu venha pra sua casa, assim, ó? Você tá vendo o negócio aqui? É somado, filho? Ô, Jack. Vem comer. Aí, você chama ele pra comer, ele fica de boa. Você vai entender esses cachorros gordo. Vamos voltar pros Estados Unidos? Viajar pros Estados Unidos de novo? Só se for agora, filho. Ficar permanente lá. Ai, meu Deus do céu. Você vai me levar, Edu? Não. Edu vai me levar, gente? Não, não, é sério. Vamos lá, dia 25. Dia 25 eu tô indo embora. Pra viajar. Pra viajar. Um meizinho com nós. Cara, não sei. Primeiro tem que ver passagem, tem que ver se tá caro. Vai saber. Pode tentar, tipo, 2 mil, 5 mil, 21 mil. Ô, eu tô vendo um negócio. Enquanto você tá falando, assim, de passagem, o menino aqui tá chorando, véi. É, não, eu tenho que ver visto, mano. Você tem um visto, véi. Você pode ir a hora que você quiser. Nossa, vocês reclamam na toa, mas choram demais. Deixou, então? Você vai me levar na mala pros States? Não. Quer levar na mala, tá louco? O que a gente vai fazer com o Renato aqui que não tem um visto? Não deixa ele aí. Deixa ele aí, é desse jeito. Tá abandonado. Vai levar o Renato pra São Paulo, vai fazer ele tirar esse visto. Renatinho? Hum? Vamos pra São Paulo, então, tirar esse visto? Eu vou, vou pra São Paulo. Agora, amanhã, amanhã. Tá, eu vou, mas eu tô indo desanimado, meu amigo. Eu tô, eu tô desanimado. Eu sei que eu vou reprovar de novo. Você vai passar. Não vou, mano. Vai na fé que eu passo. Mano, não é bicho de sete cabeças. O Afri reprovou quatro vezes. Ô, Jack. Porra, filho. Você que andou ali, no bichão. Qual que é melhor? Qual que é melhor? Qual o melhor carro que você já andou na sua vida? Ó, vou ter que mandar de novo. Eu recebi. Eu corto, eu corto. Eu corto? Tá. Ó, fala aí. Qual o melhor carro que você já andou na sua vida? Ó, minha vida. Foi o Panameira, Renato. Desculpa, velho. E você, meu amigo? Olha, olha, olha. Caiu, meu irmão. O carro mais forte que eu andei, mano, é o Panameira, velho. Eu achei que você ia falar uma areia, mano. Tá uma areia. Renatinho, aceita. Seus amigos estão convertidos. Seus amigos é Tim Panameira. Daquele jeito. Ó, vocês nunca mais vão andar no meu carro. O Edu tá indo embora, viu? Dia 25 de até os Estados Unidos. Deixa vocês, mano. Um dia eu vou ter um Panameira também. Quero ver se vocês vão andar comigo. Vocês vão ver. É legal que ele tá tentando comprar os caras ali com dois real, né? Chegou com dois real assim, ó. Querendo comprar um pilhão do cara com dois pilas. Dois pilas. Chiclete, você compra um real? Não, você não compra um trailer demais na padaria com dois pilas. Tá tentando ainda. Não, não é. Diz que era um praíra, mano. Quando tá no Camaro, meu, que carro incrível. Que potência. Carro mais tome. É. Não, deixa vocês. Mas, me empresta aí pra me dar uma volta hoje, velho. É, vai. Vai lá com o Edu. Vai com o Edu. Tá triste. Tá, fechou o vídeo, Mike. Já 25, Estados Unidos. Vamos. Fechou. Partiu. Pra onde? Nova York. Que lugar dos Estados Unidos? Orlando, Nova York e Miami. O que você tá fazendo? Ai. Isso aqui no cabelo. Esse é o colchãozinho? Esse é o colchão de arte, Estados Unidos. Deita aí. Eu tenho um inflável lá em casa. Vê esse aí, igual. Ah, dá um medo isso aqui. Cara, tem que encher, tem que encher, cultivo e deixa a murcha. Porra, você cagou na mão. Não, então não. Aqui não existe esse colchão pra comprar. Não, não. Parece uma cama, não. Nada a ver com o colchão de prado. Dá pra dormir fofo. Nossa, mano. Ei, o Renato queria carregar o celular dele. O que? Mostra pra ele como você carrega. Como assim? Seu celular. Olha lá, Renato. Você queria carregar o celular? Cadê? Bem tomada lá na sua cama. Olha lá, já tem aqui. Foch. Você carrega mesmo? Aí, ó. Joga no meu, minha filha. Joga no meu que tá precisando. E carrega bem, viu? Caralho, velho. Já pensou, mano? Por que são dois travesseirinhos aqui, ó? Eu vou ficar de cota, né? Ué? Mas não, mas dá pra fazer isso, né? Já fica aqui, já. Você tá pra você ver, velho? Eu dormi. Você dorme no diário na casa, Renato? Eu dormo no colchão de ar, velho. Vê se é igual. Nossa, Renato. Não, não vem lá, Silico. Eu não vou comprar um pra você, não, meu filho. Eu não vou comprar um pra você. Ó, louco. Eu compro um pra você, tá vendo, Tiff? É. Não. Ele comprou um pra você. Quanto custou? 120 dólares. Sai daí. Sai daí. Que é 80 reais, aquele normalzinho. Você chorou pra eu comprar, hein? Bom, pessoal, os meninos foram embora já. Agora tá ficando tarde, a gente vai ter que dormir, porque amanhã é cedinho. Vamos pra São Paulo. Eu, Portuga e Tiff. Só que tá faltando mais uma pessoa. Boquinha. Quem você lembra do Boquinha? Boquinha vai pra São Paulo com nós e a gente tem que buscar ele agora. Porque senão vai ficar muito tarde e não vai ter como a gente dormir. A gente tem que dormir, porque vocês viram como fica quando a gente dorme no horário errado. Fica tudo zoado, não dá pra fazer nada. Esse é o cara que tem mais dente no Brasil. E aí, pessoal? E aí, Boca? Tá de boa ou não? Tá tranquilo? Tá bem feliz? Eu tô de boa, tô normal. Sou risalho na cara, porque sabe que tu tá namorando. Quem tá namorando? Ô, louco, não vai contar pra nós? Não é oficial ainda, é real oficial ainda. Mas não é nada, zoeira. Vamos embora? Bora. Então vamos, então. E aí, Boca? E aí, Boca? Achou escondido? Estou escondidinho. Vou subir lá, esquentar, no vizinho aqui. Na minha mãe, né? Não tem micro-ondas? Não tem ainda. Ainda. Mas vai ter? Vai ter. Você vai esquentar mesmo? Vou. Fica aqui escondido. Não fala pra ninguém, hein? Eu vou junto, então. Você vai junto, Boca? Vou deixar a câmera aqui, porque não pode almoçar. É segredo. Então tá bom. Então, os meninos foram tão na banho, foram dormir, porque querendo ou não, daqui a pouco a gente vai pegar um avião para São Paulo. E eu estou aqui, mais uma vez, acordado. Porque eu percebi que eu tinha que editar um monte de vídeo e deixar pronta. Afinal, eu tô indo pra São Paulo, então eu tenho que deixar vídeo pronto enquanto eu tô no avião. Só que o nosso amigo Tiff, ele resolveu fazer uma caca. Ele falou, vou utilizar a banheira do Edu, sem ele saber, pra meio que fazer uma tolagem. Foi aí que tudo aconteceu. Olha o estado da banheira. Olha como que a banheira tá. Tá cheio de espuma. Cheio, cheio de espuma. Mas não foi só a banheira que ficou com espuma, não. Foi o banheiro todo. Acontece que a gente arrumou o chuveiro pra ficar com água quente. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que tinha arrumado. Só que o Tiff, como ele encheu a banheira, acabou com toda a água quente. Com toda a água quente, literalmente. Não tem mais água pra mim tomar banho, nem para o Tiff que tá acordado. Longe de mim eu tinha feito alguma coisa. Não fiz nada, não lembro dessas coisas, não. É? Não é. O que eu falo? Porque você não lembra? Hum. Além do Tiff fazer isso, ele resolveu gravar. Né? Falou, vou gravar um vídeo, bora no YouTube. Só que o burro apaga o vídeo do cartão de memória. Ele perde o vídeo. Então, além de fazer isso com o chuveiro, ele perdeu o vídeo. É nota 10. Eu posso me explicar? Hum. Na verdade, não fui eu que apaguei. O editor, ele crachou e sem querer perdeu os vídeos. Ele corrompeu os vídeos. Tá, mas você deu Ctrl X no seu cartão. Era. Ctrl X, pra quem não sabe, é quando você remove os vídeos da câmera para o computador. Só que assim, ele não copiou, ele não fez uma cópia, ele não passou os arquivos pra lá. Quando ele passou do cartão para o computador, ele tirou do cartão. Ou seja, quando o PC travou, perdeu todos os vídeos. E aí, ele foi no cartão e não tinha mais, porque ele tinha apagado de lá. Ele cortou. O cara está quietinho, chorando, decepcionado. Eu sou um cara muito azarado, né, velho? Não responda, obrigado. Agora, geral, dormindo. De banho tomado. Noite aqui, sem banho. Você também está ferrado, viu? Eu vou chegar no hotel 8h30, eu vou tomar banho lá. Eu vou chegar junto contigo. Então, mas a gente vai ter que esperar tomar banho. Nada, nada, não. Eu vou tomar banho de banheiro no hotel. 3 horas no banho, sem parar. Cara, é pilão treinado. Estou doando, estou doando. Não pode tomar muito banho, viu? Tipo, banho é muito demorado. Acabou a água do planeta. É, e você acabou com a água quente. Que pena. Não, mas eu acho que ainda está funcionando ainda. Tipo, não queimou o negócio. Vem aqui ver. Eu não sei se esse banheiro está assim agora. Ou está desde a hora que o Tiff fez. Essa coisa dele. O que você acha? Porque eu liguei agora há pouco o chuveiro. Talvez você possa ter esquentado um pouquinho e feito isso no chuveiro. Torcer para que sim, né? Porque, né? Eu quero tomar banho. Quente, né? De preferência. Tomara. Porque eu não quero ir do avião fedido. Primeira vez que ando de avião, né? Fedido. Primeira vez que ando de avião fedido. Belo jeito de estrear. Caraca, velho. Sou um cara de estreia muito bom, né, velho? Muito bom. Cada estreia que eu dou, que você nem está ligado, Edu. Está bom, cara. Vai lá gravar seu vídeo que você tem que gravar, que você perdeu todo doido. Então acabou que o Edu me deu uma grande ideia. Vambora, São Paulo. Só bora. Partiu. Olha, que cantor. Que astro. Olha aqui pra mim. Alok. Pode tirar uma foto com você, Alok? Vamos tirar o Harry Potter. Bora. E aí? Oi. Está com medo aí do seu primeiro voo? Eu não tenho medo dessas coisas. Você falou que tem medo de altura? Altura, mas tipo... Acho que eu não vou ter medo. Mano, você tem medo de montanha-russa. Não, roda gigante. Isso. Isso. Pior que montanha-russa, eu não tenho medo. Você precisa ver como é voar 16 horas sem parar. É cansativo. Ou 32. Ou para o Japão? Sim. Nossa senhora. E Alok, como é voar no jet em particular? Eu passei em várias viagens aí pelo mundo, pelo Brasil. Estava em Tóquio agora. Caramba, ele acompanha o mesmo cara. Acompanho. Alok é fera. Alok, é nóis. Finalmente, indo para São Paulo. Encontro vocês lá, porque dentro do avião é complicado de filmar. Tem muito barulho. Cadê os moleques que não estão vindo nunca? Cadê o Porto? Cadê o Swift? Oi, Alok. O que demora é essa, Alok? Ah, não queria. Estava tirando foto ali. Então, daí, prazer. Valeu. Obrigado. Tchau. Bom dia. Como foi, Chief? O que? Gostou? Rapidinho, né? Da hora, velho. Foi esse busão, 7 horas, velho. Ali é... Dormiu? Dormiu, acordei. O cara que me acordou, ele estava no sonho mó bom, mano. Chegar no hotel, eu vou dormir de novo. Você foi com a hidromassagem? Deus me livre. Isso é pesadelo. Sério? É. Você estava vendo o seu celular enquanto eu dormia? Ah, não. Não. Você não vai fazer isso. Parece que você gostou muito da hidromassagem, Chief. Acho que você tirou foto. Portugues. Tem hidro lá no hotel, tá? Aí você pode usar também. Mas é que, tipo assim, no começo, foi um sacrifício pra poder ligar aquele negócio, porque eu não sabia. Eu liguei a hidro antes de encher. Aí o negócio começou a espirrar pra tudo quanto é canto, aí eu fiquei desesperado. Aí depois você comemorou. Aí depois eu comemorei, né? Aproveitei. Quando que eu vou ver outra banheira? Hoje. Além de hoje? Amanhã. Além de ser com vocês, só se for o tanque de casa. Só que não cabe mais ele, infelizmente. Paramos aqui pra almoçar. O portuguesinho já lavou o prato. Só vou fazer uma pergunta aqui pra ele, assim, ó. De leves. Vai um sorvetinho? Do McDonald's, uma casquinha? Com certeza. E você? Vai um sorvetinho? Eu queria uma cama. Eu também queria uma cama, mas não tem. Eu só vou dormir aqui mesmo. Aproveita que é fofo. Daqui a pouco vai lotar essa praça, Fih. Vai dar hora do almoço. Você não vai conseguir dormir nem se você quiser. Vamos rápido, então. Quer sentar aqui? Agora sim, estamos oficialmente em São Paulo. Chegamos aqui no nosso quarto. Vamos dormir até umas três horinhas e depois ir lá fazendo o cabelo. Hoje a gente vai dormir até as três. Preparados? Que eu estou. Welcome to my room. Temos aqui duas caminhas. Uma para o Tiff e uma para a boquinha. Alguém vai cheirar o chulé de alguém. Provavelmente, Tiff. Eu tenho certeza. E aqui o meu quarto. Eu já fiquei aqui várias vezes, mas eu não me canso de ficar aqui porque a internet é muito, mas muito boa mesmo. E a gente precisa de internet para upar vídeo, né? Não tem como. Sujeira? Comida tudo? Esse aqui não faz o fechadura trancada. Só lá em casa, né? Só com sua casa. Mas beleza. Não é só a internet aqui que é boa, é a cama também. Eu não sei se vocês sabem, mas quando eu fui comprar a minha cama da minha casa, eu procurei o nome desse colchão aqui porque, tipo, era muito bom. A única coisa que eu não tenho daqui é esse lençol aqui, 100% fio de algodão, que é bom pra caramba, que o Tiff vai testar agora. O Tiff, como nunca veio, ele já colocou o shortinho dele e vai meio que raspar os pés no negócio ali, na cama ali, para ver se é bom ou não. Ele vai ser sincero agora. Tá pronto? Opa, aqui eu tô na pose aqui, ó. Shortinho que eu roubei do Portuga. Vai do Portuga. Então vai, prepara pra nadar. Vai. Cara, morreu. Tá, mas agora se come com o dedão. Tira a meia, né? Pra não funcionar. E agora você começa a raspar os pés embaixo do dedão. Você vai sentir os 100% fio de algodão. Nossa, sim, ó. Essa é a reação instantânea de uma pessoa. Esse aqui é igual a sua travesseira lá? É, de penas. Penas de ganso lá? Nossa senhora. Tá, agora eu posso sair da minha cama, tchau. Eu nem quero. Tá bom, então. Não, eu tô falando sexo. Eu ia pular, né? Mas beleza. Eu já entendi a referência já, por isso que eu saí. Tudo tranquilo. Falou, Tiff. Até as três. Até. Olá, Ló. E aí? Fala, tutuzinho. Chegou? Cheguei. Faz tempo? Faz tempo, hein? Tudo bem? Tá com cara de sono? Me deu uma coisa esmaiadinha ali, mas tudo certo. Tem um índio aqui também, né? Tá dormindo no sofá. Oi, Índio. Oi, Índio. Eu não sou índio. Eu não tenho um pingo de cara de índio. Vamos comprar um colchão pra você, né? Será? Você vai dar esse presente pra mim? Vamos lá. Mas eu falo que esse sofá tá melhor que minha cama, hein? Só que eu não cabo, ó. Ela tá um metro ali ainda. É que você é bem grande, né? É. Essa é a maior pra você, Tiff. Por quê? Essa é a sua perna que cabe ali. Não cabe não, é uma pena. Você dorme comigo, então? Ah, não. Você já viu aquela cama lá? Eu não vi, mas eu vi o barulho. Deita lá, deita lá. Não, eu ouvi o barulho. Você ouviu o barulho? Eu acho que era o Portuga roncando. Meu Deus. Deita lá naquela cama. Deita aqui, Renatinho. De onde? Na cama lá, só pra você ver. Deita aí, Renatinho. Deita e cobre. Tem certeza que o sofá é bom? Chega aí, Moquinha. O leitava na pedra, mano. O leitava nas pedras, filho. Coitado, Moquinha. Tá bem ali também. Nossa, Edu. Alguma coisa pra você fazer hoje? Algumas garpas aí? E só volta amanhã. Renatinho? Hã? Já foi comer no Joaquins? Não. É o primo do Camilas? Não, né? Mal menos, não é? É o Joaquim, o primo do Camilas, velho. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Não, não tem comida. Joaquins é restaurante dos Estados Unidos. Basicamente. E Camilas é restaurante do Brasil, nos Estados Unidos. Exatamente. Entendi. Nossa, que... Caralho, né, mano? Massa? É, bagulho. Acabei de acordar, tomei banho, agora a gente tá saindo pra comer. Vou ali no Joaquim's, que é um restaurante onde você come coisas como se fosse lá nos Estados Unidos, tá ligado? Lá nos Estados Unidos a gente encontra o IHOP, encontra também o Dennis, esses lugarzinhos que são 24 horas. E aqui em São Paulo a gente encontra o Dennis, que é quase a mesma coisa. É o Dennis? Joaquim. É, é o Joaquim's. É, eu tô confundindo já. É tanto nome. Tá confiando? Não, mano, pra caramba, véi. Só eu tô com frio. É que eu dormi sem coberta, né? Eu dormi sem coberta, acordei mó frio, véi. Nossa senhora. Tá todo mundo bem, né? Tá bem? Tá todo mundo com cobertor. Cobertor é bom, hein? É, eu vi. Você aqui não passa, não compra um litrão de pinga pra esmentar o Zenão. Olha, eu tô lembrando desse lugar há muito, mas muito, muito tempo atrás, eu tô falando um ano, dois anos, eu vim aqui com você. Mas eu acho que eu não comi, acho que eu não jantei aí, não. É agora. É agora. Vamos. Olha aí, olha o estilinho das cadeiras, olha o estilinho do restaurante, é bem americano, não é? Bem americano. Lembra o Stranger Things? Nunca. Nunca viu? O que você tá falando nessa vida, boca? Você nunca viu o Stranger Things? Nunca, mano. Não assistiu Game of Thrones? Sim. Game of Thrones é assim, já. Olha lá o Renato. Tô americano, não precisa de visto não, mano. Só um litio vacuinho, só. Que porra não tem que provar, que é cara de dieta. Não, mas eu tô de dieta, mano. Pronto, aproveita igual do Mac. Mas eu não tomo do Mac, eu não sei a diferença. Ah, mano, mas isso aqui tem tanta caloria. Igual isso, não vai fazer mal. Nossa, mano. É um sorvete, né, mano? Nossa, diferente. Mas isso é uma bomba, eu não posso. Não posso. Ah, eu que sou uma pessoa que entende muito do milkshake, isso aqui também é bom. O que eu faço é melhor. Nossa. Nossa, não é, não. Mas é verdade, falando em milkshake, você podia fazer um videão de milkshake pra nós, né? Vou fazer um pra você. Não demorou. Milkshake no Londres não faz um pra você. Fechado? Fechado. Todo mundo aqui pedindo a mesma coisa. A minha filha tá gravando ali a reação dele. É que o gato come. Ó. Olha lá, vô. O Boca já tá na classe, ó. Ó, vamos ver. Boquinha, tem que ser sincero. Tem que ser sincero. Sincero, vai. Foi um bombom, né? Muito bom, mano. Eu falei, mano, de hoje eu não passo. De hoje de mim, meu queridão. Meu queridão. Que você, tio? Ei, menino. Ô, John veio com segurança. Segurança, monstro. Começa a cobrar, cara. Cobra mesmo, pão duro, pão duro. Pão duro. Acordamos, gente. Estou indo agora para a Bienal, onde vai ter o lançamento do meu livro. Vamos ver se vai ter bastante gente. Tô meio assustado, mas... Vamos. Hum, John, John. Hum. Você virou o Drácula? Eu sou aquele cara do Harry Potter. Entendi. Os caras estão atacando já. Olha, olha. Edu, é o Newton Scamander. Ah, entendi. Estava em Londres. Vamos ali. Cheguei de Londres agora. Vamos. Está preparado aí? Está preparado? Hum. Nem fala, só come. Está maneiro, né? Ó, ó. Está diferente? Está diferente. Eu estou vendo o tamanho do pé dele, que não é assim, né? Tá, você sabe, né? Deve pegar de última hora. Está preparado aí? Nossa. Nasci pronto. O que tem bombeiro? É o segurança. Agora que você entrar lá, ninguém te atacar. Vamos ver. Não tem ninguém. Ah, não tem ninguém, ó. Não tem ninguém. Falei, ó. Aí, ó. Aí, ó. Cadê? Não tem ninguém, ó. Ah, que beleza. Vai, senhor. A gente ferrou. Aí, ó. Não tem ninguém aí, ó. Vai. Se ferrou. Olha o grito. Só uma coisa. Senhor, já faz massagem na mão, que o meu foi 300, tá? O seu vai ser móvel. Oi. Aqui, ó, aqui, ó. Eu tô com um ósseo, mano. Deu até um frio na barriga por você, viu? Deu até um frio na barriga por você, viu? Me responde. Me responde. NJ ou Panamela? É nóis, mano. BMW, BMW. Minutinho, foi de boa? Mano, que loucura. Eu nunca vi isso, velho. Igual aqui, eu nunca vi. Sai, louco. Acabou a Bienal por hoje, que amanhã tem mais. Assustou, Tiff? Pensou que ninguém vai reconhecer você? Nossa, eu jurava. Eu falei, ah, ninguém vai reconhecer, né? Nossa senhora, teve um moleque que agarrou, não queria soltar mais, velho. E o seu, moço? Não fui assediado. Renato? Foi muito. Só escutei ele falando assim, ó, XJ, toma um pau. Ó, ó, verdade. Eu quero me reformular aqui, refazer a frase que eu perguntei pra todo mundo. Quem que ganhava, XJ ou Panamela? Todo mundo falou XJ, então bora. Eu boto fé na minha XJ e eu aceito o desafio. Todo mundo falou, sabe o quê? Falou que a BMW ganhava o Camaro. É isso que eu ouvi. Eu ouvi isso uma vez. Eu ouvi, ele falou assim, 50 anos pra você falar que a BMW ganha. Isso aí eu ouvi também, isso foi deselegante ter falado isso. Foi meio deselegante ter falado isso. Vamos cortar o cabelo? Vamos. Agora você vai ter que trabalhar, ó. Tu, você é mesmo cico. Caraca, aqui já era, né? Invasão aqui, caramba. O Tiff cortou o cabelo e ele nunca mais vai conseguir pentear desse jeito. Não, meu. Eu nem vou tomar banho, vou deixar assim mesmo. Aproveita. Aproveita, pode ficar tranquilo. O Renato aqui já tá tentando criar barba, mas não tá rolando. Eu tenho que tirar a barba, tá muito grande. Aqui, pode olhar. Tá enorme a minha barba, eu tenho que tirar uma. E o portuguinha nem precisa falar, né? O cara tá parecendo uma loque hoje. Parece uma loque. Olha. Alisou o cabelo, ficou mais bonito ainda. Olha lá, uma loque. Meu Deus, tira o que eu não come no meu. Tem que arrumar o cabelo. É, gente, fui lá dar uma parada na barba, aquele... Aquela parada no cabelo, tá ligado? Mas, mano, eu não sei se eu consegui fazer uma hora como eu queria fazer aqui nesse Daily Vlog. Se eu não consegui fazer, me desculpa. Eu tentei de tudo, porque eu juntei quatro dias e os caras ali não param de falar, não deixa eu finalizar. Ô, gente. Aí eu não falo. Deixa eu terminar meu vídeo ali, tô escutando a voz de vocês ali, me tira a minha concentração, tá ligado? Você tá editando o vídeo? Tá editando não, terminando o meu vídeo. Ah, terminando o quê? Longe de mim, meu querido. Boquinha já pegou, já, né? Longe de mim, meninão. Mas beleza, eu queria agradecer aí a todo mundo que conseguiu aí assistir o vídeo até o final, porque é um vídeo muito grande, é um vídeo que vocês me pedem muito, e é um vídeo que eu queria muito fazer. Eu tava, tipo, sabe, daquele jeito, querendo terminar, querendo fazer o negócio certo. Gravei quatro dias, deu imprevisto, deu tudo errado, não saiu como eu previ. Eu ia fazer várias coisas, eu ia fazer coisas diferentes, eu ia fazer, tipo, um monte de coisa, mas não deu certo. O importante é que a gente tá voltando pra Londrina assim de acabar a Bienal aqui. E, moleque, prepara, o pequeno cofre vai voltar com os blocos. É nóis, tô indo embora então, espero que todos vocês tenham curtido esse vídeo. Quem gostou já sabe, deixa um like aí pra mim. É nóis, valeu, falou e fui!